Tome, você me pediu, então não leve a mal Mas tome, tome, tome Carpina pediu, então não leve a mal Quem pediu o trio da Juana, levanta a mão aí Aqui o sistema é... Abre que é... Todo mundo mexe É pra subir, descer, pra rebolar, descer Não para a cintura, já tô na mistura, doido por você É pra subir, descer, pra rebolar, descer Não para a cintura, já tô na mistura, doido por você Se passar com o marido, desastre O homem tá sozinho, assim, enche de graça Mas chico que passa no meio da praça, começa a rochar Menina, já tô no seu jogo Me pede de novo que apaga o seu fogo Olha o passinho, carpina Eu disse, tome 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 Você me pediu, então não leve a mal Tome Tome Você me pediu, então não leve a mal É pra subir, descer, pra rebolar, descer Não para a cintura, já tô na mistura, doido por você É pra subir, descer, pra rebolar, descer Não para a cintura, já tô na mistura, doido por você Se passar com o marido, desastre O homem tá sozinho, assim, enche de graça Mas chico que passa no meio da praça, começa a rochar Menina, já tô no seu jogo, me pede de novo Que apaga o seu fogo, olha o passinho Eu disse, tome 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 Você me pediu, então não leve a mal Tome E tchau Tome E tchau Tome A cadeira fazendo movimento Eu disse, tome 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 Você me pediu, então não leve a mal Tome 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 Você me pediu, então não leve a mal Tome 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 Você me pediu, então não leve a mal Tome E tchau Tome E tchau Tome Você me pediu, então não leve a mal Tome É que se fode de verdade, Nazaré Navarro, ele abraçou Alô, Léo Navarro Tome 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 Tank Tome 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 Pode pular, pode pular, pode pular Mas que a madeira vai deitar Vamos lá! Oh, você mexe, você sobe, você mexe Enlouquece, nega, nega Que energia da menina Eu vou atrás, eu vou atrás Viu da rua, né, meu povo? Pode pular, pode pular Mas que a madeira vai deitar Mas que a madeira vai deitar Pode pular, pode pular, pode pular Mas que a madeira vai deitar Olha o movimento mania É que doido é doido, meu irmão Diga, sai, vem Internet, aquele abraço O negócio é essa chuva, caiu A minha rua não é mais de mil A ponta pro céu, meu irmão Pode pular, pode pular, pode pular Mas que a madeira vai deitar Mas que a madeira vai deitar Pode pular, pode pular, pode pular Que a madeira vai deitar Eu quero viver, 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 eu quero viver Valeu aqui, me pode de verdade Você mexe, você corre, você corre, você mexe Enlouquece o meio, me amei, me amei Energia, magia, da menina Eu vou lá atrás, eu vou lá atrás Mas tudo na rua eu tiro pra mim Pode pular, pode pular, pode pular, pode pular Que a madeira vai deitar Que a madeira pode pular, pode pular, pode pular, pode pular, pode pular Que a madeira vai deitar Quebra, 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 quebra Quebra Quem gostar mais o quê? Quem gostar mais o quê?